Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Meu nome é André Carvalho e estamos aqui na cidade de Candidé, de frente à estátua de São Francisco de Assis. Candidé fica a 400, 401 km de Parnaíba, umas 5 horas e meia de viagem. E aqui é um local mais procurado pelos fiéis de São Francisco, onde nesse período de Natal, muitos romeiros vêm para a cidade pagar as suas promessas. E aqui a gente, fazendo aqui essas imagens, mostrando para vocês aqui um pouco desse local muito bonito, tá, que o pessoal utiliza, né, lá embaixo, nas pés de São Francisco, você marca a sua promessa, né, com as fitinhas de São Francisco, é um local bonito. A estátua de São Francisco, ela tem em média 31,5 metros de altura, uns 31 metros de altura, ano, tá, ela foi construída no dia, foi inaugurada, na verdade, no dia 5 de outubro de 2005. Então, ela já vai fazer, temos 8 anos de construção, 18 anos, acho que é, 18 anos de construção, ano, mas logo, é, 2025, vai fazer 20 anos, né, que tiveram várias, é, adaptações, reformas, né, era cheia de partilhas, marrons, o Santo era todo feito isso, então ele teve uma, uma reforma dele, tá, então assim, é muito bonito, vale a pena vocês conhecerem, tá, esse local, ir em Candidé e não visitar, é, a estátua de São Francisco, que é mesmo, você não ir a Candidé, então, é, a última vez que eu fui, foi em 2016, então eu já tava devendo, já, fazer essas imagens aqui pra vocês, tá, espero que vocês tenham gostado, do passeio, é, como vocês viram no canal, muitos vídeos foram feitos em Candidé, ah, passei o Natal, lá, então gostei muito, do local, é, no canal, tem mostrando outros pontos turísticos, também, Candidé, outras praças, outras igrejas bonitas, ah, local de, muito bom, também pra vocês, se hospedar também, vale a pena também, então assim, é, recomendo, tá, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, compartilha, no grupo de WhatsApp e Facebook, ajuda bastante nosso canal crescer, tá, a gente já já passou os 11 mil inscritos, fico bastante feliz, por isso, tá, porque, é uma marca muito boa, entendeu, não é um canal, que não é apelativo, mas é um canal, que mostra as imagens, não só do nosso estado do Biauí, não só da nossa cidade de Parnaíba, mas também, outros estados, outros lugares, também, que vale a pena vocês conhecerem, ou até mesmo, observar, através das imagens, com o drone, tá, e assim, mostrando pra vocês, que eu fiz questão de fazer essas imagens de São Francisco, mostrar com todos os detalhes, essa imagem linda de São Francisco, aí, no caso, existe, é, o pessoal fala de São Francisco de Assis e de Francisco das Chagas, né, tem essa diferença, porque, depois da morte de São Francisco, antes da morte de São Francisco, né, ele recebeu as chagas de Jesus Cristo, né, então, foi, é, um marco muito importante, a história de São Francisco, ela é muito bonita, tá, então, quem vê, é, quiser ter curiosidade, dá uma olhada, pesquisa, veja a história de São Francisco, que é muito bonita, foi um homem religioso, um homem devoto, um homem que deixou toda a sua riqueza, e, simplesmente, foi cuidar dos pobres, eu acho que, poucos ser humanos fazem isso, hoje em dia, tá, então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço, tá, pessoal, e assim, a gente se despede, nesse final de tarde, tá, na estátua de São Francisco, um forte abraço, e fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.